Música Piranha, safada, piranha, safada Chamo o 2L no WhatsApp pra poder entrar na fora Piranha, foi safada Chamo o 2L no WhatsApp pra poder entrar na fora DJ 2L tocando e as novinhas se enfode DJ 2L tocando e as novinhas se enfode Bota o bucetão no revólver 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 Ela falou que é virgem, mas isso daí é problema dela Ela falou que é virgem do DJ 2L que manda pra ela Tu vai dar, tu vai dar, tu vai dar Dá o que o povo pode chegar Tu vai dar, tu vai dar Dá o que o povo pode chegar Tu vai dar, tu vai dar, tu vai dar Tu vai dar, tu vai dar, tu vai dar Dá o que o povo pode chegar Dá o que o povo pode chegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Safada Chamo 2L no WhatsApp pra poder entrar na fora Pira, ah, ah, ah Safada Chamo 2L no WhatsApp pra poder entrar na fora DJ 2L tocando e as novinhas se enfove Bota o bucetão no revólver 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 Bota o bubú Ela falou que é vigê No DJ 2L que manda pra ela Tu vai dar, tu vai dar, tu vai dar Obrigado.